E aí Aí me fala isso mesmo eu não tô zoando cara é uma pouca vergonha da Riot, sério velho Uau, lau, lau Uau, uau, oh my go, oh my go, Greg Scowise, oh my fucking god, como você consegue, oh cês viram a fita que eu falei de segurar o W?